Pessoal, eu estou aqui com mais um episódio da Escolinha de Soundboots Tá, agora é o refeitão Moçinha, não come isso não Tá, agora eu quero esse Soundboots pode ficar com esse daqui Eu vou pegar com a cabeça Aqui Esse vai ficar com água, esse com água Esse daqui vai ficar no meu colo Esse daqui vai ficar no meu colo Alguém tem que pegar a maçã Essa você me escolheu a maçã Vamos comer E lanchar E lanchar Tchau 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 Tchau